Olá meninas e meninos, e aí tudo bom com vocês? Olha só, o que eu trouxe para mostrar para vocês hoje são extensos da Janaína Corteiro. Então eu vim compartilhar esse vídeo para vocês porque gente, eu estou amando trabalhar com esses extensos. Eles são práticos, rápidos e sem contar que deixa as nossas flores maravilhosas, né? Então eu escolhi aqui cinco extensos que eu vou estar apresentando para vocês e que nas minhas aulas aí nós vamos estar aprendendo aí a como usar esses extensos, tá? A fazer uns lindos arranjos. Eu tenho aqui comigo esse extensio aqui da Filtônia, mini Filtônia. O número desse extensio é 459, que eu vou estar fazendo para colocar naqueles vazinhos de gesso que eu tenho um vídeo aí no meu canal, que eu estou ensinando para vocês, tá bom? Eu tenho aqui esse também mini extensio 452, que é conhecida como espada de São Jorge. Ele é bem pequenininho, muito fofinho mesmo. E eu quero fazer também um vazinho com eles, tá? Eu tenho aqui esse extensio, o número dele é 296. Essa flor aqui maravilhosa, meus amores. O nome desse extensio ou dessa flor aqui, né? É flor de cornos. Muito linda, perfeita. Vocês acompanham comigo aí esse vídeo dessa aula que eu vou fazer para vocês, tá? Tenho aqui também a Filtônia P, que as folhinhas são maiores. Esse extensio aqui é o número 415. Eu quero fazer um lindo arranjo também com essa folha maravilhosa, gente. E tenho esse extensio aqui que o número dele é número 300, tá, meus amores? Essa aqui é a espirradeira. Gente, eu estou apaixonada por esses extensios. Então, vocês que não conhecem esses extensios, tá? E vocês querem conhecer, querem assim um artesanato bastante lucrativo, vocês podem estar comprando aí no site da Janaína Cordeiro ou então baixar o aplicativo dela. Bem fácil, bem rápido, tá? E sem contar, meus amores, vocês, que esses extensios aqui, eles são laváveis, vocês podem lavar e reutilizar várias vezes, quantas vezes vocês quiserem. Então, esse foi o videozinho que eu vim trazer para vocês. Espero que vocês gostem. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê um joinha, compartilhe o vídeo aí, tá bom? Que eu tenho certeza que vocês vão amar as próximas aulas. Fiquem com Deus e até a próxima dica. Tchau, tchau! Tchau, tchau!